O ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que os caças F-16 enviados à Ucrânia por países ocidentais serão considerados como uma ameaça nuclear. Segundo Sergei Lavrov, a Rússia não pode ignorar a capacidade dessas aeronaves de transportar armas nucleares. Ele ainda disse que os Estados Unidos e países da OTAN criam riscos de um confronto armado direto com a Rússia e isso pode ter consequências catastróficas. O calendário de entrega dos aviões de fabricação americana e a quantidade exata de caças que serão enviados ainda não foram anunciados. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber as nossas notificações.